E o ministro da educação anunciou na manhã de hoje a vinda de mais de 5 milhões de reais para Blumenau. Os valores vão ser investidos na construção de uma escola bilingüe e também no campus da Universidade Federal de Santa Catarina aqui no município. Rocieli Soares anunciou a vinda de mais de 5 milhões de reais para Blumenau. O anúncio foi feito em uma coletiva para a imprensa. Serão recursos para a Universidade Federal de Santa Catarina, para a Prefeitura de Blumenau com a construção de nova escola. Para a região também temos outros municípios que também receberão recursos. E ainda continuaremos atendendo os municípios aqui da região até o final do ano. O recurso de mais de 1 milhão e meio de reais destinado para o campus de Blumenau da Universidade Federal de Santa Catarina será investido em melhorias na estrutura. Entre elas a aquisição de equipamentos, por exemplo. Hoje a unidade em Blumenau atende mais de 1.200 alunos. Então a gente tentou distribuir de forma a atender todos os cursos. Também comprar livros, que é um ponto sempre avaliado de forma baixa, o que falta muito ainda livros. A questão de imobiliários, então computadores, cadeiras, mesas, armários. E de forma geral também estão equipamentos que vão atender aos laboratórios de ensino. Os recursos para o município serão destinados para a aquisição de dois novos ônibus escolares. Um será para estudantes da Vila Itoupava e o outro para a Velha Grande. Hoje o veículo que faz o serviço no local é alugado. Também será construída no ano que vem uma nova escola no bairro Vila Itoupava. O terreno fica bem na região da Erwin Mansk. É uma região central que vai possibilitar que a gente traga a escola Erick Labune, que é a maior, e também traga as outras escolas isoladas, bem próximas da sua comunidade, e ao mesmo tempo numa estrutura diferenciada, não com duas turmas numa sala só, com turma exclusiva, com outra qualidade de formação, além do ensino bilingue. Mas e a construção das seis creches em Blumenau que estão paradas por falta de dinheiro do governo federal? Segundo o ministro, essa situação ainda será resolvida, mas ele não deu prazo. Estamos trabalhando para concluir todas as creches junto com a prefeitura e com todas as prefeituras. Nós temos casos muito distintos entre todas as obras que nós temos no Brasil. Nós temos milhares de obras com problemas e todos eles estão sendo enfrentados e nós estamos buscando solução. É um passivo que, infelizmente, herdamos no Ministério da Educação, mas que precisa ser enfrentado e, afinal de contas, a população não tem culpa e aqui nós estamos resolvendo com a prefeitura. Para dar uma previsão? Depende de cada uma das obras, cada um tem um cronograma diferenciado, tem algumas que estão em fase de licitação, outras já estão em andamento, mas aquilo que for necessário, o MEC junto com a prefeitura vai trabalhar para resolver. Esse recurso não tem nada a ver com a questão das creches. As creches são recursos à parte, como eu já falei antes aqui, nós temos desafios e problemas na questão das empreiteiras, estamos vencendo cada um deles, o Ministério está sendo parceiro nesse processo e a gente espera poder fazer a entrega o quanto antes.